Estamos tão acostumados a fazer piada com português, agora os portugueses estão fazendo piada com a gente. Sabe por quê? Porque descobriram que no Brasil existe uma máfia sobre essa questão de lockdown. Descobriram que no Brasil, aqui, quando se tem lockdown, quando se tem gente que morre por Covid-19, os governantes ganham uma renda do governo federal, que é obrigado pelo STF a repassar essa verba para eles. E aí saiu uma matéria internacional que eu vou rodar na íntegra. Inclusive com a chamada do apresentador, que é para vocês verem se tem cabimento. Roda. Hospitais brasileiros estão a registrar como óbitos por Covid pessoas que não morreram de Covid. Em causa parecem estar subsídios dados pelo governo federal, às câmaras e aos governos estaduais por cada vítima do novo coronavírus. Como há dinheiro a ganhar se declararem óbitos por Covid, há médicos a registrar como morte por Covid óbitos que nada têm a ver com a pandemia, assim inflacionando o número de vítimas no país. Como constatou o correspondente da RTP no Rio de Janeiro, Pedro Sá Guerra. É cada vez maior o número de mortos por Covid-19 que não correspondem à verdade. Altair do Carmo é um deles. Foi sepultado este sábado com indicação na certidão de óbito que uma das prováveis causas de morte foi Covid-19. A família, indignada, fala de uma mentira descarada. O problema que levou ele a óbito foi choque séptico, pneumonia e suspeita, suspeita de Covid. Então a família se mostrou em indignação, já que ele tem dois exames lá e exame lá dizendo que ele não tem Covid. Mas fomos informados que é protocolo do hospital. E botar, toda vez botar suspeita de Covid. Altair tinha 62 anos. Há dois que lutavam contra um cancro nos intestinos. Fez três testes à Covid-19 nos últimos tempos, apresentando sempre resultados negativos. Agora só resta uma alternativa à família. Vamos entrar na justiça para que ele não vire uma estatística dizendo que de um caso que não existe, como nós temos conhecimento de outros, mas nós podemos comprovar o nosso e assim fazer um prevalecer o que é correto e é justo. A RTP confirmou junto de fonte oficial que por cada vítima mortal de Covid-19, os governos estaduais e as câmaras municipais no Brasil recebem uma verba de emergência do Estado Federal. Para o genro de Altair do Carmo, tudo não passa de um aproveitamento vergonhoso de uma pandemia que se transformou numa guerra política. A pandemia justifica, então, adquirirem patrimônios para os hospitais sem a necessidade de legalidade, de concorrências públicas e tudo mais. Assim, os governos podem movimentar todo o erário, todos os benefícios financeiros que são gerados em função da coisa, para o seu bel prazer. Para nós, Senhor Jesus, fica a tristeza da saudade, mas alegria no coração de saber que ele voltou para a sua casa. Se eles tiverem que usar a morte da população para interesse público dele, como político, eles usam, infelizmente. É o que acontece no Brasil. Altair do Carmo faz parte da longa lista de brasileiros que morreram e que fazem parte do grupo que tem a certidão de óbito como causa provável de morte, Covid-19. Mal chegou aqui ao maior cemitério da América Latina, o cemitério do Caju, a frase que rapidamente se ouviu à entrada. Vem aí mais um Covid. André Veloso e Pedro Saguera, a RTP, no Rio de Janeiro. Olha a piada aí do português. Agora eu quero ver quem é piada. Piada somos nós. Agora os portugueses contam piada sobre nós. Não tem graça nenhuma essa piada. Porque há longos e longos anos, há longos e longos tempos, a gente está dizendo que esse negócio de Covid é mamata para prefeita, é mamata para governo. Aí não, não, não. O que é isso? Você está doido? Não. Olha aí, ó. Olha aí. E se saiu em Portugal, quantos países mais não estão sabendo da mesma história? E quantas vezes você não ouviu falar sobre isso? Só que a imprensa prefere falar do número de Covid que aumentou, do número de leitos que está... Sim, vocês não aumentam os leitos. Os municípios não aumentam leitos. Não tem um leito. Um leito a mais em Parauapebas. Temos uma semana aí de lockdown, não tem um leito a mais. Não informaram nada. Olha, passamos aí, o lockdown parou, mas a prefeitura construiu aí mais 50 leitos, mais 100 leitos. Não tem um. Por quê? Porque não é interessante. No Brasil é só questão de conveniência. A política funciona só se é conveniente. Se é conveniente, eu te dou. Se não é, eu te tomo. É assim. E agora nós viramos chacota internacional. Já somos chacota internacional. O mundo inteiro, inclusive eu vi uma matéria, acho que na SPN, que eu estava dando uma olhada, proibindo o brasileiro de entrar. Nós somos pessoas não gratas no resto do mundo. Porque lá fora, se sabe que aqui, nossa, aqui se sogue, falar por telefone, passa a Covid. Aí o motivo. Parabéns aos governantes, parabéns aos prefeitos municipais desse país inteiro aí. Estão fechando lojas, estão fazendo graça, enchendo os bols de dinheiro e comprando fazenda na Bahia, fazenda não sei mais na onde, fazenda não sei mais na onde. Eu falo, falo, falo. Me processo, me tiro do ar, mas eu não vou ficar calado, não. Vai todo mundo banhar na soda. Eu não vou ser covarde. Eu morro de pé, mas não vou viver de joelho, não. Covarde eu não sou, não. Posso ser um monte de coisa, mas não sou covarde. Não tenho medo de vocês. Ah, como eu estou dizendo, meu município, dois bilhões, bi, dois bi, o município mais rico do estado do Pará, mais rico, mais bilionário do estado do Pará, é Parauapebas. Mandou, foi tirar o hospital de campanha. Aí, agora, está precisando do hospital de campanha. Não colocou de volta. Sete dias de lockdown, já vamos fazer agora, no próximo domingo. Não tem mais nada. Qual é a ação do governo? E vocês não querem que eu falem? Posso, está pegando pesado. Posso ser bato. Como é que não bate uma porcaria dessa? Como é que não bate uma porcaria do governo desse? Tem que bater. Tem que bater. Tem que mostrar para o Brasil inteiro que vocês são irresponsáveis com o Parauapebas. Tem que mostrar que o secretário de saúde, junto com o prefeito, está acolhido, está acolhido ali, está os dois, é carne e unha. O município não está aluindo para lado nenhum. Não está aluindo para lado nenhum. Qual a ação? Ah, não tem cura. Sim, não tem cura. A gente sabe. Agora, qual é a ação que vocês estão fazendo para melhorar? Então, é acabando de matar o povo de trabalhar. Os coitados do pessoal que está na linha de frente da área da saúde. É médico, é enfermeiro. É auxiliar de enfermagem. Estão para morrer de trabalhar. Porque é só o que tem. É só o que pode. E deu. E deu.